Carro Mendes, agora aqui na Carro Fácil, a gigante do Inirio, que tem pra você a maior variedade em estoque no pátio, a que tem a melhor negociação, quer trocar de carro, quer fazer o melhor negócio, então não perde tempo, vem pra Carro Fácil, olha só a primeira oferta, eu tenho pra você, aqui na Carro Fácil, este Chevrolet Prisma, é um LTZ 1.4, este é um 2013, ele é completo por R$ 33.900, apenas R$ 33.900. Agora você que precisa de um utilitário, olha só esta Kombi, Kombi 1.4, esta é uma standard, capacidade para nove lugares, o ano é 2014, apenas 78 mil quilômetros rodados, está impecável por R$ 33.900, só R$ 33.900. Agora olha esta outra super oferta, Renault Sandero, este é 1.6, ele é completo com ar direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2015, hum, cheirinho de novo, por R$ 35.900, apenas R$ 35.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil, a gigante do Iriringu, mais uma super oferta, Hyundai Gazeera, este é um GLS, é um 3.0, é um V6, o ano dele é 2013, é uma nave, para você ficar suave na nave, por R$ 69.900, apenas R$ 69.900, mais uma super oferta, agora tenho para você este Figate Palio, é um Economy 1.0, este é um 2014, ele vem com vidros e travas, mais direção hidráulica, por R$ 22.900, apenas R$ 22.900. Agora para fechar as ofertas da Carro Fácil, nós preparamos para você, este Nissan Versa, modelo SL 1.6, ele é completo, ar direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2014, por R$ 33.900, apenas R$ 33.900, então você quer fazer um grande negócio, quer comprar um novo carro, vem para cá, vem para Carro Fácil, porque aqui estão as melhores ofertas, esperando por você!